Olá pessoal de Curitiba, eu sou a Mel Lisboa e mais uma vez estarei aí no Festival de Curitiba pelo quarto ano seguido, agora com o espetáculo Dogville, uma adaptação do filme do Las Montreer. Nós estaremos no Teatro Guairinha nos dias 2 e 3 de abril, então não percam, venha nos assistir. Beijo! Tchau! 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 Tchau!